Olá pessoal, hoje nós vamos fazer pizza, mas essa vez vai ser muito diferente E no último você pode falar que a pessoa preferiria comer a minha, que vai ser minha Não, é minha Minha, 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 minha Então aqui vai ter o nosso Nossa Então agora a gente tem que fazer um pouquinho de farofa, só um pouquinho Farofa Agora a gente tem que, com os nossos ingredientes, a gente tem que fazer puxando um pouquinho Não pode fazer muito diptano sim, porque ele vai quebrar a massa, ele não vai virar pizza E vai ter que fazer de novo Então a gente vai fazer aqui na pontinha Sobe os ombros E aí você vai fazer assim Por estar no meio, por estar em todo lugar Tem bastante Então tem quando Veja 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 E aí E aí O que é que é que é quando eu não sei então isso não é bom, porque ele não faz pizza já? aham eu não to parto disso eu não sei como eu vou fazer minha pizza eu acho que aqui pessoal fiquei bem na cona ai 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 tem um lugarzinho aqui não ta tão, tem muita farofa eu acho embaixo tinha muita farofa esse não tem ta bem comente não 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 ta grossinha ta bom pessoal eu terminei a minha maçã já? esse é bom você é do outro lado agora qual você? eu não consigo fazer quer que mamãe ajude aqui? o outro já ta rasgando ta rasgando né? eu chego o meu não ta rasgando iiii vou colocar então o do Arthur ta pronto né Arthur? a mãe ajuda o outro já ta rasgando vou colocar aqui ó agora você tem que ajeitar ela aqui dentro tá? a minha ta pronto ajeitando assim ó colocando nesse cantinho é como tu fez ta puxando dá uma ajeitadinha aqui acho que tem esse bumbum muito fininho aqui tem um buraquinho puxa um pouquinho de massa de volta agora eu posso mudar meu olho? oi oi agora tu pode fazer meu olho? eu acho que o Arthur é muito fino pessoal não acho que não não o Arthur tem que abrir mais o que? tem que ir abrindo ele ta abrindo ele ta abrindo acho que tem um olho tu tem o olho mudou assim ó vem 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 você é muito grande ele não come muito assim pronto vai dar uma minha família inteira pode colocar aqui ta certo? é tão grande estou tentando isso Arthur vai assim ó faz assim ó vai ficar grossinha tá boa ai espero que tu colocar pode colocar mais um olho no teu tá Arthur vem minha pizza cuidado pra não colocar aqui senão queima mostra é bem bom né? isso Arthur agora ele termina daí dá pra morrer humm deixa bem bom humm deixa bem bom também isso ai terminou Arthur agora agora você vai fazer assim ó vai fazer uns ó vai fazer uns furinhos assim na massa ó com o garfinho ó ó tá? só fazer uns furinhos não precisa apertar muito ai ah não tá? 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 tem que esperar é é é não 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 tem que fazer aqui ai rs é é é é é é Se você acha porque estamos furando a pizza, porque se a gente furasse, ia virar bolhas. Porque um dia a gente esqueceu de furar a pizza, daí virou bolhas. E não era muito bom se virar bolhas. Não precisa muito. Tá bom. Pronto. Agora nós vamos fazer o que com elas? Vamos agarrar no forno. É isso mesmo, então vamos. Conseguindo a pizza. Tchau. Eles estão no cheque. Tá bem. Vamos fazer uma pré-assada na pizza. Pessoal, nós vamos ver você em mais 15 minutos. Tem que pegar o outro forno. Então as pizzas já saíram do forno. Então agora nós vamos decorar as outras pizzas. Primeiro nós precisamos de queijo. Só um pouquinho, porque no final nós precisamos de queijo. Só um pouquinho, porque no final nós precisamos de queijo. Mas não precisa muito. Vamos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O resultado. O resultado vai ser o... Esse... O presunto... Eu peguei o salame e eu fiz um palhaço, então agora eu vou pôr mais um, mais dois Agora eu vou pôr mais um palhaço, agora eu vou pôr mais um palhaço, agora eu vou pôr mais um palhaço Agora eu vou pôr mais um palhaço, agora eu vou pôr mais um palhaço, agora eu vou pôr mais um palhaço Agora eu vou pôr mais um palhaço Palhaço Eu vou usar Me tá precisando ver Bom, parece tipo Natal Porque vermelho Verde e amarelo Só que não sofre Ovo Agora eu acho que vou colocar Vocês querem alguma ajuda? Não Não? Tá tudo certo aí? Aham Tem que colocar mais pra dentro aqui, ó Senão vai queimar o presunto Ah, eu já terminei Faz um pouquinho de cenoura Cenoura? Assim? Um pouco de cebola que você gosta? Aham Um negocinho Esse creminho Esse creminho Agora vamos pôr mais Sobrou Que corpidinho Agora vou colocar Bem gostoso Eu pensei que o melhor o queijo Ei Sim Eu preciso mais queijo Sim? Eu preciso aqui Pode tomar nesse aqui Eu vou pegar mais, tá? Se for pouco Minha coisa Terminou? Não, não terminou? Não, que desculpa Aí, agora vamos pegar o Orega O pó final É o orega É, bem bom Sim, o orega Nossa Eu não tô pronto Vai pegar mais um pouquinho de cebola que vocês querem Bom É, eu vou pegar mais um pouquinho de queijo Tô com bastante verdura Não tem uma mentira Se você gosta de tomate Eu tô vendo mais tomate Ó O meu preferido é dessa pizza O meu preferido é dessa pizza A coisa é mil Ai Vamos lá Vamos lá Colocar sal O meu é carne Vamos colocar sal? Aham Aham Eu vou abrir Isso fica pouco Censa Então pessoal A gente tá tirando Para nossas pizzas Porque a gente tá com muito fome A gente quer comer muita pizza E a mãe tá bem Ai, a gente tá vendo o que você tá fazendo Ai, a gente tá muito bem Que sorte Queira comer É, eu vou ganhar Esse round Essa aqui é a pizza da Letícia Doi Não é da Letícia Tem pimentão Essas minhas Ai, ai Ok, vamos ver Vamos cortar Tá bem toçadinho Quero estar mais livre Qual pedaço Qual parte que você quer Letícia Qual o corno Qual o cantinho Aqui Aqui Mãe, eu tive que destacar o cantinho Eu queria Você pode fazer assim pra mim Nossa, muito importante Só com ovo Com ovo? Tô gostinho Carta aqui Só o ovo nessa pizza Assim, ó Tem milho Tá bom Esse aqui é o que eu quero Não, esse Eu queria esse Não, mas não tá lá no meio Ah, e esse daí? Tá quente, tá? Aham Tá E daí? Eu tô gostando da minha pizza Tá muito quente Quente? Tem que esfriar Tem que falar Hum Tô esquentando Então Eu gosto E não gosto Essa pizza da Leia Ah Mas eu Mais gosto Yeah Isso é um milho Eu amei minha pizza Porque eu Eu coloquei tudo Que eu gostava aqui E tem gosto bem bom Mulher bora não é como é que eu quero a minha vez é mais melhor posso trazer a outra? sim! ok, vamos trazer a outra quem vai ser mais melhor? é tu! o teu noiva! essa é a do? Arthur! o que você falou nessa pizza Arthur? tudo! tudo? não, eu gosto o que você gosta? então vamos ver como ficou o que a Leticia acha? eu vou querer comer eu gosto de todos deixa a mamãe cortar eu quero um very big pizza eu acho que esse é o único que eu gostei que eu vou amar deixa esfriar um pouco que está muito quente eu quero esse cona tipo assim exatamente eu quero esse cona eu quero um desses só coloca lá você quer esse cona aqui assim? aham sim? sim yummy! essa está muito mais quente, tá? tem que esperar vai, come prova vou colocar a garzinha só para primeiro tem que esperar, porque ela é mais grossa você está quente você sem falar da pizza, viu? eu amei a minha pizza a única que eu amei eu vou esfriar ele tem que esperar tem que esperar tem que esperar tem que esperar eu vou fazer é só tem que esperar ai é só me Ah não, tá quebrando, toda a pizza tá quebrando. Essa pizza tá bom, não tá melhor, eu acho que eu preferi a minha pizza mais. Não está muito ruim, mas é o mesmo. Não, 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 não. Então pessoal, calma se você vai gostar mais e por que, vai abaixo desse vídeo e você pode botar um like e nós quer vocês, usem os seus subscribers. Então se você está gostando desse vídeo, dá a gente um big thumbs up e tchau.